Só que a doença é quando as lágrimas dos olhos se tornam a vacina Se a vida te põe um obstáculo, cê passa no círculo Mas já passaram as dores, que ficaram as cicatrizes A primavera, as cores, amores são pilares Não é importante o que perdou Não perca sua fé, o que te faz um gravedor Prospera é uma palavra que cê já ouviu Mas volta mesmo o que ela fez com quem não desistiu Ficou top É igual, ficou legal? Agora sim, agora é tão bonito Valeu Siga no Instagram aí galera Inscreva no nosso canal aí Show de bola Fui